Fábrica de enxovais e presentes. Aqui você compra enxoval completo para a sua cama, também para o seu banheiro, com preço de fábrica e com muita qualidade. Presta atenção, tá? Senão você vai perder os detalhes. Dá uma olhadinha. A impressão que se tem é que cada enxoval foi feito especialmente para a sua casa. Esse aqui é o Los Angeles. Tem 14 peças, incluindo as toalhas de banho. Aqui você só paga 4 de 41 reais. Moleza, não é? Olha, dá um exemplo aqui de detalhe. Olha que bonita essa guirlanda aqui, ó. Desenho centralizado, não é legal? Muito bonito, né? Mais um exemplo de preço. Esse aqui, olha, é o enxoval Rosental com 18 peças, tá? Se você quiser, tem com 9,14. Estou te passando a opção com 18 peças. Aqui você só paga 4 de 49. Agora, promoção da semana imperdível. Está vendendo demais. É essa aqui. Vem para cá, ó. Que tal você dormir se sentindo em New York? Esse aqui é o enxoval Nova York, o New York. 9 peças com jogo de lençol, 4 fronhas, babadinho e edredom dupla face. Várias estampas. Aproveite, são poucas peças. Você leva esse pacotão para casa. Olha que grandão, tá? Aqui, só 4 de 19,50. Você acredita? Vem para cá que tem mais, ó. Edredom, casal e solteiro. Várias estampas. Olha, uma mais bonita que a outra. Essa azul, que legal. Aqui, você só paga 4 de 6 reais, tá? Eles têm também mantas portuguesas, colchas portuguesas, tá? Mantas americanas e toda a linha de lingerie também, tá? Tudo aqui para você conferir, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, no sábado e domingo, das 10 às 17. Nunca fecha, tá? Rua Gago Coutinho, 196, esquina com Dom João V na Lapa, pertinho do Mercado da Lapa. Telefone 0800 124040. E também na Lameira dos Arapanés, 925 em Moema, paralelo com a Avenida Ibirapuera, do lado da pizzaria Dom Pepe. Vem. Vem.